Um homem trancou a gente na casa dele, mandou a gente tirar a roupa, e ele tem um machado, mas eu consegui fugir, só que meu amigo tá lá ainda. Sexta-feira, Arquivo Mistério, o que é que tá acontecendo? Antes de começar o caso de hoje, eu tenho uma surpresa pra vocês. Algumas semanas atrás eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre os problemas da plataforma em relação ao conteúdo sensível, ao alcance que é ruim por causa do conteúdo que eu apresento, e eu recebi muita, mas foi muita mensagem de vocês, com palavras positivas, dizendo coisas boas, me dando forças pra continuar, então eu me reestruturei. O que é que vai acontecer agora? A partir de hoje, vai ter vídeo no canal terça e sexta, só que de uma maneira diferente. Eu costumava fazer vídeos longos na terça-feira, vídeos que davam 40 minutos, 50 minutos às vezes, então eu tô otimizando o meu tempo pra que eu possa apresentar dois casos por semana. Nas sextas-feiras, os vídeos continuam longos, mas não tanto, serão vídeos de 15, 20 minutos, e nas sextas-feiras, casos mais curtos, às vezes casos novos, como o caso de hoje, que aconteceu em 2020, que se refere a um rapaz que ajudou duas crianças de um maníaco sexual, mas por conta do que ele fez, esse cara, que acabou salvando as crianças, acabou sendo preso. Já deixa seu like aqui no vídeo, se você for novo no canal, já se inscreve, ativa o pra receber notificação sempre que o novo caso for lançado. Se você quiser ajudar também no crescimento do canal, é só clicar no botão aqui embaixo Seja Membro e verificar qual nível mais se encaixa pra você. Lembrando que, a depender do nível escolhido, você terá acesso a casos e conteúdos exclusivos que não vêm pra área pública. Fechado? Recado dado. Vamos pro caso de hoje. Vladimir Sankin era um rapaz de 33 anos quando esse caso aconteceu. Ele morava na cidade de Ufa, na Rússia, e trabalhava como mecânico. No dia 30 de janeiro de 2020, inverno na Rússia, ele voltava pra casa perto das 7 da noite, após um longo dia de trabalho, e uma criança de 10 anos, apenas usando uma cueca, correu em sua direção. Moço, pelo amor de Deus, ajuda meu amigo. O que houve? Um homem trancou a gente na casa dele, mandou a gente tirar a roupa, e ele tem um machado, mas eu consegui fugir. Só que meu amigo tá lá ainda. Vladimir imediatamente ligou pra polícia, enquanto ia ao local indicado pela criança. Chegando lá, ouviu um outro menino chorando do lado de dentro da casa. Tá maluco, meu irmão? Larga a criança, filho da p***a! Ele então encontrou uma criança totalmente despida e em desespero no canto da sala. Ao mesmo tempo, um homem que aparentava mais ou menos 50 anos, estava do outro lado do cômodo. Vladimir, na hora, puxou o criminoso pra fora e o espancou, dando vários golpes com as mãos, pés e também com um pedaço de galho grosso que estava ali mesmo, do lado de fora da casa. A polícia até que chegou ao local rápido, mas era tarde demais. O criminoso não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Esse homem foi identificado como Vladimir Saitsev, de 54 anos. Um criminoso com um extenso histórico de abuso contra menores, incluindo o próprio filho. Ele já havia cumprido 17 anos de prisão por condenações anteriores de abuso infantil e atos sexuais masoquistas. Ambos os meninos que foram vítimas deste cara neste dia não tiveram os nomes divulgados. Apesar do ato heróico de salvar as crianças, Vladimir Sankin acabou cometendo um crime, tirando a vida de um terceiro e, por isso, foi imediatamente levado à prisão. Por esse ato, ele foi detido e mantido numa casa de detenção para aguardar uma audiência preliminar onde ele saberia se poderia aguardar pelo julgamento principal em prisão domiciliar ou na cadeia. Essa audiência aconteceu duas semanas depois e durou oito horas. Ali, foi decidido que ele deveria ir para a prisão até o dia do seu julgamento. A acusação pedia que Vladimir fosse condenado a 15 anos de prisão pelos seus atos. Em reportagens e depoimentos, ele admite que não esperava que o homem morresse e sempre insiste em seu ato heróico. Eu não esperava que ele morresse. Todos só conseguem ver o que eu fiz no momento que eu estava fora de mim e esquecem o que causou isso. Eu salvei duas crianças. Não poderia ter feito outra coisa naquela situação. Uma onda de protestos aconteceu na Rússia em favor de Vladimir Sankin e uma petição em seu apoio foi assinada por mais de 70 mil pessoas. Sua mulher, Polina Nalmova, declarou também apoio ao seu marido em entrevista ao The Mirror, dizendo que estava totalmente do lado dele pelo fato dele de jeito nenhum ter abandonado os meninos. Pois, ninguém sabe, ou talvez sabe, o que poderia ter acontecido com aquelas duas crianças. No dia 14 de janeiro de 2021, foi o seu julgamento. Vladimir acabou sendo acusado e condenado pelo crime de ato intencional de lesões corporais graves, resultando na morte de vítima por negligência. Seus advogados entraram com apelação, mas, enquanto uma nova audiência não é marcada, Vladimir Sankin está mantido na prisão. Obrigado. 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 Obrigado.